Maria de Fátima sonha com a casa que quer comprar. Uma casa simples, porém confortável, né? Com quarto, suíte, uma casa simples, mas que seja realmente que atenda os requisitos básicos, né? Já são 10 anos economizando, por isso o Hélio está atrás de boas condições. Vamos tentar o juro, quantidade de meses, né? Pra não apertar no orçamento. Tem que pensar direitinho. Tem que pensar, senão no meio do caminho você trava e tem que voltar de saca zero de novo, né? Uma boa oportunidade pra quem quer deixar o aluguel como casal é o feirão da casa própria, que acontece até domingo no centro de convenções de Goiânia, a partir das 10 da manhã. São 5 mil imóveis novos e usados na capital e região metropolitana, 26 construtoras, 18 correspondentes imobiliários e 22 imobiliárias, além da equipe de financiamento da Caixa, todos nesses vários estandes. Nós vamos estar aqui de sexta-feira a domingo fazendo análise de crédito, dando orientações de como a pessoa pode acessar um financiamento imobiliário, falar também sobre o fundo de garantia. E tendo essa análise de crédito e eventualmente até tendo uma carta de crédito com o limite que ela pode financiar, ela vai num dos estandes, temos aqui imobiliárias e construtoras, para ver se acha o seu imóvel aqui mesmo no feirão. E como aconteceu com mais de 3 mil pessoas no ano passado, já saia com financiamento daqui, nessa semana ainda. Aqui no feirão é possível encontrar imóveis com preços que variam entre 130 e 450 mil reais. A renda mínima para quem quer financiar é a partir de 1.800 reais. E para fazer o financiamento é preciso trazer documentos como CPF, identidade, comprovante de endereço, além dos três últimos comprovantes de renda. Para quem de repente está com o pé atrás para saber se é um bom momento para comprar casa ou apartamento, com o controle dos gastos, imóvel sempre é um bom investimento. A avaliação da Caixa, esse segundo semestre, vai ser um bom momento para se comprar um imóvel. A Caixa, no mês passado, fez uma redução da sua taxa de juros para imóveis com financiamento de poupança e também o preço do mercado está, na nossa avaliação, bem compatível com o momento que a economia do país vive. O Marildo planejou e calculou tudo direitinho. Acredita que finalmente chegou o dia de ter a tão desejada casa própria. Eu quero ver se eu consigo usar o meu FGTS, o meu subsídio, para dar uma entrada, para conseguir as prestações menores, para não me apertar. Esse tanto de imóvel que tem aqui não é possível.